Olá, aqui quem vos apresenta mais um diálogo imprescindível, promovido pela Sessão Minas Gerais da Fundação Maurício Grabois, é Ângelo, Ângelo Andrade Cirino, sou eu. Sou físico, com mestrado pela UFMG, e tenho tido uma atividade profissional, tanto no setor privado quanto no setor público, como gestor de projetos de inovação tecnológica. Hoje, o nosso debate é com o professor Moacir, vou deixar que ele se apresente, com receio de cometer alguma injustiça na apresentação do outro, prefiro que o outro se apresente. Então, deixo para ele se apresentar, professor estudioso da história do desenvolvimento econômico, da história da economia, então, professor Moacir. Bom, primeiro, boa noite, né? Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje, participando desse evento da Fundação Maurício Grabois. É a primeira vez que eu espero de muitas que eu vá participar aqui da Fundação. Já até me ofereci para participada das outras atividades, porque esse é um recurso importante que a gente tem no momento atual do Brasil, que é de poder discutir a nossa realidade, se incorporar das questões nacionais, entender como é que essas tramas todas se manifestam e se concretizam na crença de que nada no Brasil acontece por acaso. A gente já tem um largo desenvolvimento histórico que nos permite, olhando... Na crença de que nada no Brasil acontece por acaso. Anjo, acho que você tem que fechar o seu microfone, senão vai dar... Desculpa. Imagina. Na certeza de que a gente, olhando para trás, a gente consegue entender mais ou menos o presente. Então, aliás, foi isso que me motivou a estudar. Eu sou cientista social formado pela Unesp de Araraquara, onde eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado. Eu também fiz direito na Universidade de Araraquara. Os meus estudos, tanto no mestrado quanto no doutorado, são sobre o pensamento social e político brasileiro, mais especificamente sobre as questões do desenvolvimento, o pensamento dos industriais brasileiros, história do desenvolvimento, enfim. A minha curiosidade desde sempre foi a de entender o Brasil. E é por isso que eu cheguei até aqui, me envolvi tanto com a academia quanto com a política, pensando nisso, entender como que esse nosso país maravilhoso caminhou até aqui e o que a gente ainda tem que ver para caminhar daqui para adiante. Sim. Eu peço desculpas a quem está assistindo, que a gente sempre, apesar de trabalhar com tecnologia da informação, sempre duvido um pouquinho da qualidade da serramenta, então fui assistir um pouquinho aqui um feedback da nossa própria live, e aí atrapalhou um pouquinho, porque eu não desliguei o som, infelizmente. Peço desculpas. Bom, nossa conversa de hoje com o professor Macias é resultado da pandemia que acomete o mundo inteiro. nós temos que tentar imaginar o que vem a seguir a essa pandemia, como é que o Brasil se reergue depois disso, porque, assim como em outros países, a economia está sofrendo muito, só que aqui está sofrendo mais. se a gente olha para as ações dos governos, mesmo que sejam governos no espectro de centro-direita, como Macron, na França, ou um governo mais à direita, como é o da Merkel, na Alemanha, os investimentos estatais, durante a pandemia e na sua pós-pandemia, são fabulosos. A gente vê a França investindo, acho que 750 bilhões de euros para evitar que a economia entre colapso. Na Alemanha, acho que são 900 bilhões de euros. Eu posso ter enganado nesses números. Os Estados Unidos resolveram imprimir 2 trilhões de dólares para evitar o colapso da economia. E aqui, no Brasil, eu vi ontem, ou hoje, na verdade, essa notícia, de que parece que o governo funeral, não me atribuo, vamos chamar de governo federal, o governo funeral, com a sua política da morte, quer transformar o auxílio emergencial em empréstimo. Bom, e aí, tendo em perspectiva a história, porque quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la, nós vamos tratar do pós-pandemia aqui no Brasil, em função dos impactos da pandemia em si, mas muito em função do que a pandemia ajudou a mostrar, em especial, se a gente olha para a pandemia, ela fez com que governos liberais começassem a implementar políticas que não estão de acordo com a cartilha neoliberal, como falei da França, da Alemanha. Então, um dos maiores efeitos dessa pandemia é desmontar os dogmas neoliberais. A gente fala de dogma, porque não existe uma teoria rigor que justifique essa política neoliberal. Quando a gente fala do consenso de Chicago, não existe uma teoria econômica que justifique aquilo. Podem fazer uma série de contorcionismos teórico-econômicos, mas não existe, na verdade. Então, são dogmas. Dogma do Banco Central Independente, o dogma de que não pode imprimir dinheiro, o dogma da não intervenção do mercado, do Estado no mercado, e assim por diante. Então, nesse sentido, tendo em perspectiva, obviamente, a história do desenvolvimento no Brasil, em especial, nos anos recentes, a gente pode citar bastante bem isso a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que implanta, em definitivo, vários dogmas neoliberais no Brasil. Como é que a pandemia fez com que fosse necessário rever a condução da economia? Ângelo, acho que você matou a charada. A pandemia radicalizou esse desnude, essa colocação em xeque dos conceitos neoliberais, desses dogmas neoliberais, como você bem colocou. A realidade da economia e do desenvolvimento social brasileiro, mesmo antes da pandemia, já eram suficientes para colocar por terra esses dogmas. O fato é o seguinte, o Brasil, de um jeito ou de outro, mais ou menos força, não quero entrar nessa polêmica agora, aplica as políticas neoliberais tem 30 anos. De um jeito ou de outro? A verdade é essa. Tem 30 anos. Até mais um pouquinho, se você considerar o governo Collor. E o que a gente colheu com isso, com raras exceções, um pouco de crescimento durante o governo do presidente Lula, um pequeno intervalo do governo do presidente Dilma e outros que a gente poderia citar, é um crescimento econômico ridículo, pífio. A total desestruturação do Estado como um ente organizador da sociedade, um Estado sem condição de servir à sociedade para aquilo que a sociedade paga para ter através dos seus impostos, não é de graça, não cai do céu, não é favor. O Estado é do povo, o dinheiro do Estado é do povo. Mas a única coisa que a gente não faz é aplicar o dinheiro do Estado em relação ao povo. O que a gente tem é o emprego. Já estava passando por uma situação muito difícil, política de desemprego. É até esquisito falar isso, política de desemprego. Mas é isso, se você não incentiva a economia, retira direitos, permite que o subemprego se sobreponha ao emprego formal, o que você está fazendo é uma política de desemprego. Então, antes da pandemia, todas essas questões já estavam bem colocadas, aí para todo mundo ver. Mas é como você colocou, como o neoliberalismo é um dogma, não pode ter Estado, o Estado atrapalha, quanto menos Estado, melhor, Estado mínimo, o recurso só pode ir para a segurança, para a educação e para a saúde, olha lá, o que o mercado puder fazer é melhor que o mercado faça, etc. Coisas que estão sendo marteladas na nossa cabeça já há tantas décadas. já era suficiente para a gente já duvidar desses dogmas. O que a pandemia fez foi chacoalhar essa, por terra em definitivo. Porque o que aconteceu na prática? Assim que a pandemia se instalou e ficou claro que a gente tinha que se recolher e ir para as nossas casas para poder se defender de uma ameaça que a gente não conhece bem e ainda não sabe como se defender, nós tivemos que recorrer ao Estado. Seja para nos proteger fisicamente, através do sistema de saúde, ainda que o Brasil ainda conseguiu preservar o seu sistema de saúde, países como os Estados Unidos não têm sistema de saúde, o povo está sofrendo muito mais, apesar de os Estados Unidos ser um país mais rico. Mas também para proteger a economia, para proteger as empresas, por que não? Porque elas também vão precisar dessa ajuda. Para planejar o pós-pandemia, como é que a gente vai sair disso, como que políticas a gente vai ter que adotar para reduzir a desigualdade social futura, enfim. A pandemia pôs por terra essa dogmática neoliberal. Então, esses países que você bem citou, que podem ser acusados de tudo, menos de serem países socialistas ou que flertam com outros regimes de governo que não sejam o capitalismo mais selvagem possível, estão fazendo o que podem para se salvar através do Estado. No específico, o caso dos Estados Unidos não é a primeira vez na história recente que eles fazem isso. Vamos nos lembrar da crise de 2008, que chegou para nós um pouquinho depois só, onde os Estados Unidos imprimiram dinheiro sem cerimônia para sair da crise. Imprimiram trilhões de dólares. Não lembro exatamente o número agora, mas imprimiram muito. Da nossa parte aqui, para já te devolver, o que eu vejo é isso, o que a pandemia esclareceu para todos nós que sem Estado a gente não vai conseguir se desenvolver e não vai conseguir sair desse Estado de coisas que a pandemia veio para piorar. Então ficou claro que o Brasil é um país sem estrutura nenhuma. A gente não consegue se defender de nada. Mesmo as estruturas que nós temos e que são boas em relação aos outros países, como o SUS, estão tão combalidas, tão sem recursos, tão sem condições de atuar, que não conseguem fazer bem o seu papel. O que a gente consegue fazer são quase atos heróicos de servidores e de pessoas que trabalham nesses ambientes fazendo da tripa coração, trabalhando com avental de plástico, luva de pintar cabelo e coisas desse tipo que a gente tem visto porque simplesmente a gente não tem o Estado. Então o único lugar do mundo, me parece, ou os únicos lugares onde os governantes ainda levam a sério o neoliberalismo enquanto dogma é aqui no Brasil e em mais dois, três lugares onde tem ditadores tomando conta, Hungria, Filipinas e coisas desse tipo. Nos outros lugares sérios, o que os governos estão fazendo é o que eles têm que fazer mesmo, é usar o Estado como um instrumento de desenvolvimento dos seus países, de proteção do povo e de desenvolvimento e não colocar o Estado como sendo um empecilho para o povo porque é isso, na hora do vamos ver, não tem jeito, a gente precisa do Estado para poder se proteger. Sim. E além de derrubar os dogmas neoliberais, a pandemia também, para o nosso caso especial, específico do Brasil, a pandemia chegou para mostrar que, infelizmente, nossa indústria foi sendo desmontada nos últimos 30, 40 anos. O peso da indústria no PIB brasileiro vem caindo drasticamente. Nós importamos muita coisa agora que nós fabricávamos no Brasil. e a saúde exemplifica muito bem isso. Por quê? A pandemia está colocando uma pressão imensa sobre a cadeia produtiva da saúde. Eu tenho um exemplo. O Hospital Eduardo de Menezes, aqui em Belo Horizonte, que é da rede estadual, é um hospital que está completamente dedicado para o tratamento de COVID-19. A UTI dele está cheia. Eles ampliaram o número de leitos da UTI. O problema é o seguinte. Os pacientes que chegarem para a UTI, a partir da semana que vem, talvez, não vão poder ser entubados. Por quê? Porque faltam os medicamentos que são os anestésicos, os bloqueadores neuromusculares. E por que falta? Porque não existe mais fabricação no Brasil. Nós dependemos da Índia para a importação direta desses medicamentos ou para a importação dos seus sais, que são as matérias-primas para a produção de medicamentos. Então, a pandemia, infelizmente, também mostrou como nós estamos atrasados no nosso desenvolvimento industrial e tecnológico. Dentro da sua perspectiva, como estudioso da história do desenvolvimento econômico. Como é que o Brasil chegou nessa situação catastrófica? Olha, esse é um tema que eu adoro, não vou mentir. se eu me empolgar muito, você, por favor, me segura aí no tempo e na empolgação. Mas eu queria, até complementando um pouco do que a gente estava conversando na questão anterior, um dos efeitos do neoliberalismo foi devastar a estrutura pública brasileira. Acho que eu até falei pouco disso na outra questão, é sempre bom a gente relembrar, porque depois eu vou emendar com essa questão da indústria. A linha apagou aqui, peraí. o que a gente está vendo na prática, além dessas questões que eu já disse, é isso, o Brasil incapaz de se defender da pandemia. A gente já estava incapaz de se defender de outras coisas também, a gente tem crise de dengue todo ano e não consegue se defender, tem crise de, morre de mosquito, de dengue, de chikungunya, de zika, de outras doenças que a rigor são menos graves ou de trato mais fácil, vamos dizer assim, do que o Covid, porque a gente já domina todas essas tecnologias e não consegue combater porque o Brasil está totalmente destruído do ponto de vista da sua estrutura estatal. Até estava nos outros tempos participando de um outro debate que estava dizendo que o governo atual é tão ineficiente, tão incapaz de conseguir construir qualquer coisa que nem para dar dinheiro serve. A política de distribuição agora do auxílio emergencial não sai do lugar. Já está acabando o pico da pandemia, no modo de dizer, e as pessoas ainda não receberam o seu dinheiro. Porque o governo não consegue dar dinheiro para as pessoas, não consegue fazer um cadastro, não consegue acessar as estruturas que tem, é incapaz de mobilizar os próprios instrumentos que já existem no Estado, enfim. É um caos total, assim, hospitais federais, ou tem leite fechado porque não tem médico, não tem respirador, não tem remédio como você está colocando e a gente vai chegar lá. Fazendo com isso que a gente passasse a prestar atenção em elementos que já estavam aí todos na nossa vista e que a gente fingia não ver mais de tanto que a gente vê, na verdade, é quase uma anestesia, que é a questão da desigualdade social que o neoliberalismo causou entre nós, que se reflete uma parte por conta dessa questão da industrialização e outra na vida de cada um de nós. A segunda é mais visível para nós, porque a gente está vivendo a desigualdade todo dia. Dizem que a pandemia é democrática, porque ela contagia pobres e ricos, é verdade, mas também é verdade que os ricos se curam primeiro e se curam mais do que os pobres da pandemia e as questões são óbvias, são todas do ponto de vista material, os pobres moram mal, comem mal, têm que viver em casas que não têm, às vezes, o sustento não tem nem água para lavar a mão e tudo isso são questões que a gente já podia ter resolvido no Brasil e não resolveu. Eu coloquei essa questão inicial, não é para fugir da pergunta da industrialização, não, mas ao contrário, é para colocá-la do ponto de vista histórico, porque lá nos anos 30, quando a questão da industrialização brasileira ficou clara, a necessidade do Brasil se inserir no mundo industrial ficou clara, uma parte das discussões políticas que haviam na época eram sobre as condições de vida dos trabalhadores, tanto entre os trabalhadores, que tinham essa bandeira de luta para se mobilizar, mas também em relação aos industriais brasileiros, a classe na burguesia industrial brasileira, também se mobilizavam por essa questão, por ângulos diferentes, evidentemente, os trabalhadores queriam ter melhores condições de vida para poder trabalhar em paz e os empresários industriais defendiam melhores condições de vida porque queriam ter trabalhadores mais bem instalados para render mais e poder trabalhar mais, o fato é que a pobreza e o desenvolvimento brasileiro era tão, a pobreza muito grande e o desenvolvimento tão pífio, que essa virou uma questão política, como, aliás, essa é a frase do Getúlio, as condições de vida, a pobreza, é um caso de política agora porque a gente tem que dar um jeito de resolver. Então, o esteio da industrialização brasileira era essa, a ideia dos industriais brasileiros dos anos 30, você imagina, já houve uma época no Brasil que os industriais tinham ideias sobre si próprios, bem diferente de hoje, a gente vai chegar lá de triste lembrança recente do que eles estão fazendo e atual também, mas, enfim, os industriais brasileiros tinham essa ideia, nós vamos industrializar o Brasil para aumentar a produção de riqueza. Não é riqueza só para mim, para eu, industrial, ficar rico. Eu, evidentemente, ficarei rico, já sou rico, vou ficar mais rico, mas é que não adianta eu querer ter um capitalismo onde só um fica rico, porque isso não faz o menor sentido, o pressuposto do capitalismo é que a economia seja um ciclo de desenvolvimento positivo. Para isso, muita gente tem que ser incluída na economia, tem que ganhar, tem que ter bons salários, tem que poder ter uma casa razoável, tem que poder ter acesso à cultura, tem que ter uma educação mínima e uma saúde minimamente imposta, enfim, a gente tem que girar para frente a roda da economia. E para isso, a indústria vai servir mais ou melhor do que o agrarismo. Era essa, mais ou menos, em uma soma rápida, o que eles estavam discursando naquela época. Uma parte das questões foi resolvida, o Brasil se industrializou, de fato. Não há a menor dúvida em relação a isso. Nós, do ponto de vista do desenvolvimento, deixamos de ser um país agrário nos anos 1930 para nos tornar a sétima economia do mundo, a oitava economia do mundo nos anos 70, 80. Então, a primeira etapa do processo a gente cumpriu. A segunda etapa do processo, que era a divisão da riqueza, é que ficou para as calendras. Não só a gente não cumpriu, como no mistério da fé, numa dessas jabuticabas que a gente só vê aqui no Brasil. O desenvolvimento econômico cresceu e o desenvolvimento social regrediu, porque a gente não consegue repartir o dinheiro com as pessoas. Isso foi feito com base na indústria. mesmo assim, esse era um modelo menos excludente do que o neoliberalismo, que, quando o cinema surgiu a partir dos anos 70, e a gente vai chegar lá na desindustrialização, não esqueci não, a indústria foi a primeira vítima dessas transformações do capitalismo. Não sei se o tempo vai permitir a gente fazer uma grande digressão histórica sobre as questões do capitalismo industrial, mas, sim, na melhor síntese que eu puder fazer, em um determinado momento dos anos 70, o modelo de produção industrial do capitalismo entrou em crise e foi substituído, esse tempo histórico é diferente em cada região do mundo, pela ideia do neoliberalismo. Então, quando a ideia do desenvolvimentismo entrou em crise, porque, segundo os estudiosos lá daquela época, não conseguia mais oferecer resultados concretos de crescimento econômico, o que surgiu no lugar foi o neoliberalismo. A ideia, então, de que o Estado não deveria ser o capitão do desenvolvimento dos países, não deveria ser o impulsionador, o organizador desse desenvolvimento, como defendiam os industriais brasileiros lá dos anos 30 e em outros períodos históricos também. A lógica tem um fundamento, se o modelo que é impulsionado pelo Estado está em crise, o próximo modelo que vai surgir para substituir quer dizer que está propondo que o Estado não participe. É daí que essa lógica neoliberal imperou, o Estado não precisa participar, o Estado está atrapalhando, olha aí os resultados concretos que a gente está tendo no Brasil, na década perdida, ditadura, um desastre completo, e isso tudo afetou a desindustrialização. Além de outros problemas, o capitalismo também trocou de base operacional, passou a ser o capitalismo financeiro, o trabalho se reconverteu depois da globalização em um outro tipo de arranjo, enfim, todas essas questões juntas, pensando assim em termos globais, empurraram um pouco a industrialização para a crise, não podemos fechar o olho para essa questão, a indústria perdeu um pouco de espaço para o setor de serviços e para o setor financeiro. Ocorre que, do ponto de vista do desenvolvimento das sociedades, nenhum desses setores é forte e poderoso o suficiente para garantir o nosso desenvolvimento. No caso do setor de serviços, é uma questão óbvia, o setor de serviços não serve para desenvolver ninguém, o setor de serviços é para empregar uma parcela da mão de obra, em geral jovens que estão no seu primeiro emprego, que tem uma característica de rotatividade muito alta, por aí a gente não resolve. No caso do sistema financeiro, aí é mais grave ainda, o sistema financeiro não é feito para distribuir dinheiro, é feito para concentrar dinheiro, de modo que por esse caminho a gente não vai. Você soma isso com as políticas neoliberais que, a rigor, demonizaram o Estado como um planejador da economia, e o que a gente viu na prática, a minha primeira pesquisa do mestrado foi sobre elites econômicas e políticas. Eu até fiz um quadrinho, me lembro bem agora, estou puxando de memória aqui, comparando a influência política dos industriais brasileiros ao longo dos tempos e dos anos 90 em diante no Brasil e também a influência econômica que você bem citou. A diferença é brutal. Os dez principais empresários mais influentes do Brasil nos anos 30, todos industriais. 40, todos industriais. 50, 70, e já rateando, 80, meio a meio, 90, nenhum industrial entre os mais importantes. Então, para encerrar essa primeira parte política e não vamos esquecer depois de falar sobre a questão da dependência, os industriais brasileiros perderam importância política. E o que mais me chama atenção, e eu juro que vou concluir aqui, que eu já falei bastantão, é o seguinte, eles não reagem em relação a isso. E o pouco de articulação política que eles apresentaram nos últimos anos foi esse desastre que a gente viu, o pato, o pato da Fiesp, sapo, e aquelas coisas, essa do sapo você chegou a ver, essa campanha da Fiesp, não vamos engolir esse sapo, era a crítica deles à política de juros. Pelo amor de Deus, rapaz, você é a Fiesp, Fiesp foi presidida pelo Roberto Simonsen, são os principais empresários intelectuais brasileiros, entre outros sujeitos que são razoáveis, assim que a gente poderia, seguramente daria para incorporar em bons projetos progressistas, você não, aí o que os caras têm a oferecer de crítica para a sociedade é isso, não vou pagar o pato, não vou engolir sapos, e é interessante, eu até publiquei um artigo uns tempos atrás comparando os materiais de agora, da Confederação Nacional da Indústria com os dos anos 30, que são os que eu conheço mais, a diferença é brutal, os industriais de hoje incorporaram para si a ideologia dogmática neoliberal, o que é um contrasenso por si só, porque se a gente continuar nesse rumo da dogmática neoliberal, a indústria vai subir, porque para o banqueiro, tanto faz de onde ele vem, se você está em ter indústria ou se não vai, porque ele está sacando o dinheiro já direto do Estado, através da política de juros, então para eles, se o pipoqueiro vai existir, se a indústria de prego vai existir, faz a menor questão disso, e o resultado disso é esse que a gente viu agora na pandemia, vai isso totalmente desestruturado do ponto de vista econômico e dependente, desculpa ter me alongado nessa, de forma alguma, não se desculpe, porque o assunto é complexo e a gente precisa aprofundar, infelizmente, é vasto e profundo, é um grande oceano, bom, eu gosto muito de algumas referências, eu vou tratar dessas referências aqui, um livro que me chamou muita atenção, que eu li com muito prazer, tem um título sensacional, Chutando a Escada, é um livro de um coreano, estudioso também da história da economia, é o Ha Jung Chan, por que chutando a escada? porque as grandes nações desenvolvidas fizeram seus processos de desenvolvimento econômico, cada uma da sua forma, Inglaterra e França, como foram o berço da Revolução Industrial, tem certas características, mas as nações industriais que chegaram mais tarde no processo, Alemanha, Estados Unidos, principalmente essas duas, que ele estuda bastante, esse livro tem muitos exemplos históricos, é muito interessante, porque essas nações, quando chegam no topo, elas chutam a escada que elas usaram para chegar lá em cima, para evitar que as nossas nações mais atrasadas também cheguem no topo, e como é que elas chutam essa escada que nos impede, então, de subir ao topo? Com os dogmas, principalmente materializados nos escritos da Escola de Chicago, Banco Central Independente, Estado Mínimo, estudo que nós vivemos falando até agora, que você enfatizou, mas também através de organismos multilaterais que foram criados para dar fim à crise econômica, à Grande Depressão de 1929, e ajudar a reerguer a economia mundial, Keynes fez um ótimo trabalho nesse sentido, na concepção disso, e no debate político subsequente às propostas, então, quando nós temos FMI, Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a própria ONU, e seus diversos instrumentos de ação econômica, elas hoje, esses instrumentos multilaterais, são usados para retirar essa escada, então, existem vários mecanismos e vários contra-exemplos nesse livro, por exemplo, a gente fala do desenvolvimento alemão, a Alemanha praticou a pirataria à torta de reito, então, as antigas máquinas de costura manuais, a Singer, a Alemanha pirateava uma máquina de costura assim. Chegou o momento que a Inglaterra teve que proibir a exportação de inteligência, de projetistas, de engenheiros mecânicos, para a Alemanha, porque a Alemanha estava pirateando as locomotivas inglesas. A França, apesar de ser um dos berços da Revolução Industrial, a França, até pouco tempo atrás, por exemplo, falar politicamente da interferência dessas grandes ações nos outros países. Até pouco tempo atrás, a França tinha na sua legislação o desconto no imposto de renda da propina paga no exterior pelas suas empresas. E, além disso, a França ainda mantém, me parece que dentro do serviço de espionagem, o pessoal chama de inteligência, os governos têm que comprar inteligência pelo visto, pagar para alguém ser inteligente, na França, o serviço de inteligência do exército francês tem uma sessão, uma divisão que vende para a sua indústria o serviço de espionagem industrial. Então, quando todas as nações se desenvolvem, chegam lá no topo, tudo aquilo que elas fizeram no passado, aquela velha história, né? Faça como eu falo, não faça como eu faço, ou não faça como eu fiz. Então, nesse sentido, se a gente tem que aprender com a história, porque, como falei mais cedo, quem não conhece sua própria história está condenado a repeti-la, nessa perspectiva de termos todos esses condicionantes que nos são impostos ideologicamente, que absorvemos, como você falou, uma política absolutamente histérica, que você não sabe para onde você vai, o empresário brasileiro, o industrial brasileiro, adota a política daquele cara que vai matá-lo, que é do financeiro, do financista, do banqueiro. Como é que a gente supera esses condicionantes para o nosso desenvolvimento? Angelo, muito boas as suas colocações, muito, não sei se eu vou contar conta de responder tudo isso, não, mas foi bom você ter falado do livro do Chang, porque, eu já vou aproveitar para emendar a questão da dependência, brasileira econômica, que é a crítica que ele está fazendo no Fundamental, de que os países subdesenvolvidos, não sei se agora não se usa mais esse tema, mas mais do que o termo, me parece que esses são os fatos, não vão conseguir se desenvolver porque os países da parte de cima do globo não permitem que eles se desenvolvem, por isso que eu acho tão anescado como você bem colocou. Se a gente olhar para o Brasil, olhar assim, friamente, vamos pegar agora os exemplos da pandemia, que acho que elas nos ajudam a entender bem essa questão que o Chang está colocando. Quando a pandemia se instalou aqui no Brasil, agora, recentemente, o que a gente viu na prática? É duro ter que dizer isso, mas é isso. Você bem colocou essa questão desse medicamento. Brasil, que tem a Fiocruz, que tem o Emílio Ribas, que tem a... o Butantan em São Paulo, tem aquele outro laboratório importante, tem a USP, tem não sei quantas universidades federais, não consegue produzir um medicamento que possa ser usado para entubar pessoas. Não é que a gente não consegue porque a gente não sabe, e é essa a questão que eu quero chamar a atenção. A gente não consegue porque a gente não tem as estruturas necessárias para dominar essa tecnologia. Não tem porque a gente não quis ter, não foi atrás de ter, não investiu ter. O que a Índia domina e o que a gente não domina é o sal que faz o remédio. É sal que produz os medicamentos, é o que eles falam. Então, nós dependemos da Índia para ter esse remédio. Dependemos da China para ter respiradores. Será possível que no Brasil a gente não consegue produzir um respirador? O respirador não é uma máquina complexa, é uma máquina que bombeia ar. É uma bombinha. Fica ela bombeando o ar. Eu não entendo nada de maquinário, talvez esteja sendo simplista demais essa minha crítica, mas o fato é que a gente já fez coisa mais difícil, a gente já inventou o avião, é o país que inventou a fibra ótica. À tarde, eu estava conversando com o Índio aqui antes da live e estava me lembrando da nossa tecnologia de enriquecimento de urânio que só nós temos. Como é que a gente foi capaz de fazer uma tecnologia tão complexa como essa e não consegue fazer respirador? Mas é o respirador, você perdoa, sabe? O respirador não vende muito, pode não ser do nosso interesse ter, mas e a máscara para nos proteger? Nós também não temos essa produção de máscara. Não estamos produzindo máscara, não produzimos luva, não produzimos jaleco, a gente não produz nada. A verdade é, essa pandemia chegou no Brasil e a gente ainda está correndo atrás de importar o respirador, já morreram não sei quantas mil pessoas, vão morrer outras mil e tantas, porque a gente não consegue ter uma máquina que bombeia o ar para dentro do corpo. Então, isso é uma coisa muito séria. Quando a gente não está em crise, nós não percebemos essas questões, de que o Brasil é um país que está totalmente desindustrializado, sem condição nenhuma de sustentar a sua economia com base na vida do trabalho real, da produção de coisas reais. Você produz muito juro, produz muito serviço, produz muito show, tudo isso está ótimo, eu também acho importante ter, faz parte agora, a construção sólida da economia, a sustentação de você sair, mudar de vida, melhorar, como a gente estava discutindo lá na época do governo Lula, sair classe C, classe D, não sei o quê, depende da vida real, produzida no trabalho concreto. E aí não adianta nós trabalhadores, nós vamos viver de juros, a gente vive de trabalhar. E aí precisa da indústria. E é essa a questão que a gente não tem. Então o Brasil é um país que está, não agora, mas já está há muito tempo, totalmente dependente das grandes nações para existir do ponto de vista material. Essa é que é a verdade. E essa é uma verdade dura para nós, porque na hora que a gente mais precisa do Brasil para produzir a nossa salvação, a gente não tem. Não tem, e volta a dizer, não é por falta de capacidade, porque capacidade existe. Eu fico até numa outra live que eu participei, o Ângelo, fiz essa brincadeira com o pessoal, vou repetir aqui porque eu acho que vale a pena. Imagina você sendo o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil na época da pandemia, levando em consideração que você é o ministro de um governo sério. Imagina você, Ângelo, você é o ministro, você tem experiência nessa área, já foi secretário municipal, é empresário da área de tecnologia. Então, chegou a pandemia. Aí você abre a sua agenda de trabalho e você tem o contato e o telefone de todos os cientistas e de todos os laboratórios do Brasil na sua mão. Você liga, o cara te atende na hora, você é o ministro, vai ficar super feliz com a sua ligação e tal. O que qualquer ministro sério faria? Faria ligação. Se o professor estou te ligando aí pelo seguinte, nós precisamos arrumar um teste rápido para hoje, não é para daqui cinco anos, você precisa fazer agora o que eu tenho que te mandar aí para você resolver para mim esse problema. Eu sei a resposta, você só precisa me mandar X bolsas, um laboratório com alguma coisinha e deixa que o resto eu faço. Em pouquíssimo tempo, nós teremos condição não só de suprir as nossas necessidades, como inclusive de transformar isso depois em um elemento econômico para o desenvolvimento do Brasil. Mas o fato é que a gente não faz. O fato é que a gente não faz. É tudo artesanal. Nós precisamos desenterrar a máquina de costura que a Alemanha pirateava para fazer máscara de pano porque a gente não tem a máscara profissional aquela que poderia ajudar a proteger melhor a nossa vida. Então, é isso. Nós somos um país totalmente independente. E a crítica do Xang está corretíssima. Enquanto a gente viver pendurado no dogma do neoliberalismo, de que não adianta ter Estado, que se o Estado planeja a economia, ele está atrapalhando, que não é bom incentivar setores econômicos com dinheiro público, que é bom que cada empresário se impulsione e coisas desse tipo, nós não vamos sair do lugar. Eles, nos países deles, não fazem isso. Você deu uma série de exemplos históricos, mas a gente tem o nosso vizinho aqui da América, que são os Estados Unidos, que vivem de bancar a sua economia através do Estado. Eles não pensam duas vezes. Eu estava lembrando aqui da crise de 2008, o governo Obama comprou a GM. Você lembra dessa? A GM ia falir. Os caras compraram com dinheiro. a Ford. É? A Ford foi nacionalizada na prática. Pois é. Os Estados Unidos, o governo americano comprou várias ações da Ford, ela foi nacionalizada, injetou dinheiro na Ford para que ela não quebrasse. Pois é. Fez errado? Eu lembro disso. Bem, a ação da Ford na Bolsa de Valores chegou a um dólar a unidade, a ação da Ford. Para você ver. Para você ver. Então, enquanto eles botam dinheiro nas empresas deles, nós vendemos as nossas, como ia acontecer com a Embraer agora. Ia ser vendida para a Boeing. Não, é joint venture. Não existe parceria entre elefante e formiga. Os Estados Unidos não têm esse papo. Se um maior está te englobando, você vai sumir. E é isso. Por que nós não podemos ter a Embraer? Se a gente sempre teve, se ela sempre funcionou e sempre deu lucro, por que agora ela não vai dar mais lucro? Então, o fato é que e a Início Chang tem razão, a escada do desenvolvimento não passa pelo dogma do neoliberalismo, para retomar aquela nossa discussão inicial. Enquanto a gente insistir nessa conversa, sem Estado, sem planejamento, sem a gente pensar o Brasil enquanto um único projeto, não unir essa, como é que é, aquela sinergia de potencialidades que a gente tem para poder transformar o Brasil num país de verdade, nós vamos continuar nesse lenga-lenga. Vamos viver de crise em crise, de migalha em migalha, de pequenos voos de crescimento. A gente fica comemorando poucas coisas de políticas públicas que são ótimas na sua essência, mas que não conseguem se sustentar porque a gente não tem dinheiro. E esse não é uma questão muito nova no Brasil. Estou querendo te cansar, acho que eu já falei muito, mas eu até fiz um resuminho aqui de teorias das relações entre os países porque não é de hoje que a gente está debatendo esse assunto. Toda vez que um país, isso não foi só com o Brasil, foi com todos os países aqui do nosso, que tal como nós é subdesenvolvido, tentou se desenvolver, o que as grandes nações fizeram foi sabotar essa iniciativa. Ou sabotaram de um jeito ou sabotaram de outro. A verdade é essa. E agora eles fazem isso através desses instrumentos que você muito bem colocou agora há pouco. Criaram uma espécie de muro ideológico do neoliberalismo onde qualquer tentativa que você faz de ter uma política um pouquinho fora da casinha neoliberal, você está submetido. Estou me lembrando agora aqui, um pouco de dó de lembrar, mas estou me lembrando do governo da Grécia, aquele do Tsiripas. que ganhou a eleição dizendo que na Grécia não ia ter mais neoliberalismo, que eles iam mudar de caminho e não aguentou dois meses. Terceiro mês ele já teve outra eleição, ele já foi eleito dizendo que agora era neoliberal pra caramba, instituiu o neoliberalismo mais brutal possível. Por que ele teve que fazer isso? Um pouco por fraqueza ideológica, é verdade, mas também porque a vida é dura. Aí é você contra todos os organismos internacionais, contra todas as grandes potências. é difícil pra Grécia por exemplo manter essa firmeza ideológica, mas talvez pro Brasil fosse mais fácil ou menos difícil, vamos dizer assim, porque a gente é um país cheio de recursos. E aí é aquela história que você já conhece, se você se coloca e passa a ameaça, você se coloca e se torna um jogador internacional também, como é que eles falam? Um player, né? Internacional. Agora, se você fica se submetendo e esse é o que o Brasil mais faz nos últimos anos, infelizmente, agora então nem se fala, né? Antes você se submeter era uma coisa meio velada. Agora é a política de Estado ser submisso aos Estados Unidos e é o que tem é isso e o que a gente vai fazer é o que o nosso grande irmão disser. Ótimo, para os Estados Unidos é uma política maravilhosa porque eles vão deitar e rolar para nós o que nós vamos colher é isso que você está vendo. Então, é uma questão muito grave. Como é que a gente supera isso? Primeiro, tendo a consciência de que chegou a hora da gente superar. Não tem mais o que esperar. O destino do Brasil, se a gente continuar nessa atuada, só vai piorar. Nós somos um país que tem uma desigualdade onde seis, seis pessoas, deixa eu ver se está aparecendo na câmera, tem a mesma riqueza do que cem milhões de pessoas. Então, como é que é possível uma coisa dessa? Metade do Brasil está, né? Tem a riqueza equivalente ao que está no bolso de seis, seis indivíduos, um, dois, três, quatro. Não é possível. Não é possível ser assim. Então, como é que a gente muda isso? Não é incentivando as políticas neoliberais, não é incentivando esse atraso total que é você manter a sua economia com base em commodities, que me desculpe aí os governos do PT que insistiram nesse caminho, que é um caminho muito equivocado. Tem mais ou menos uns 100 anos, ainda não deu 100, porque no ano de 1950 tem uns 70 anos, que a Cepal, o Raul Prebs, o Celso Furtado e outros gêneros da política e da economia latino-americana descobriram que a política de trocas é um desastre, porque você não consegue trocar a matéria-prima o suficiente para comprar um produto industrializado. Sim. Nesse sentido, por aí não é o irmão. Diga. Quando a gente exporta bauxita, a gente importa o alumínio. Quando a gente exporta o minério de ferro, nós estamos importando o carro. Pois é. Quando a gente exporta o silício, o quartzo, nós estamos importando o chip de microeletrônica. Eu fiz parte de um programa do governo brasileiro muito bom, muito interessante, na época dos governos Lula e Dilma, chamado CI Brasil. Eu cheguei a partir da direção do CI Brasil. Criar aqui no Brasil a capacidade de projeto de circuitos integrados de microeletrônica. Paralelamente à capacitação de vários engenheiros na sua formação, foram criadas escolas dedicadas para isso, para a formação de engenheiros para projetos de microeletrônica. Paralelamente, quando já havia a capacidade de projetos, o governo fez de empresas e projetos de origem acadêmica também, então foi uma proposta semiacadêmica que para o governo financiar 100% projetos. Aí, junto com o professor do UFMG, elaborei uma proposta, nós aprovamos, foi uma proposta elaborada a quatro mãos, eu e ele, em onze submissões, sete aprovações, nós ficamos em segundo lugar tive que sair do projeto, aí eu fui para o UFRJ, trabalhei com um grupo de lá, dentro do SEI Brasil, e aconteceu uma coisa muito curiosa, descobri, uma das minhas tarefas, além de gerir a equipe e o projeto, uma das minhas tarefas era ser o que a gente chamava de gerente de negócios, buscar empresas brasileiras para a gente poder trabalhar isso. E aí a gente percebe, na prática, toda essa dependência econômica e tecnológica muito presente nas empresas brasileiras na mentalidade. O empresário brasileiro acaba que fica muito confortável comprando uma caixa preta. E essa caixa preta é muito interessante, é outra referência que eu tenho, um livro muito bom também, uma leitura extremamente fácil, é da Mariana Mazzucato, o livro que ela trata da inovação tecnológica, do Estado desenvolvimentista, o papel do Estado na própria pesquisa tecnológica. O Estado é empreendedor, desmascarando o mito do setor público versus o setor privado. Esse é o título do livro dela. histórico também, ela estuda o desenvolvimento histórico, pega as teorias do desenvolvimento e situa a necessidade, então, da intervenção do Estado no desenvolvimento das tecnologias. do Estado indutor, mas também o Estado como comprador de tecnologia na união central do mundo hoje, que são os Estados Unidos. Nós temos vários exemplos em que o Estado foi decisivo para desenvolver novas tecnologias. Então, a gente pega isso aqui, por exemplo, que há a maçãzinha atrás. Um iPhone, ele deve essa tecnologia dele exclusivamente ao investimento do governo dos Estados Unidos na sua pesquisa científica e tecnológica, muito antes de ter qualquer perspectiva de uso daquilo na indústria, na vida prática. Então, a gente pega a DARPA, que é a agência do Departamento de Defesa americano para projetos avançados, a agência de projetos e pesquisas avançadas para defesa, a internet, ela foi batizada na sua origem como DARPAnet. Ela nasceu dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, dentro da DARPA. A gente vê hoje todo esse desenvolvimento do carro autônomo, o carro que dirige sozinho, quem financiou o desenvolvimento inicial do carro autônomo foi a DARPA. Ela lançou um concurso em que as empresas, os grupos, os laboratórios de pesquisa colocavam seus carros para competir lá no deserto da Califórnia, me parece. Sabia, o ponto de partida é esse, você tem tanto tempo para chegar no ponto de chegada, quem chegar lá é inteiro, quem conseguir chegar, primeiro, e chegar inteiro dentro de um certo espaço de tempo, ganha o prêmio. Nesse momento, a DARPA promove outro concurso que é de robótica. Vários laboratórios e empresas estão desenvolvendo robôs para salvamento em ambientes de desastre. E aí, se a gente olha para a revolução da eletrônica, do transistor de silício, da microeletrônica e dos satélites, foi tudo bancado pelo governo americano no esforço da Guerra Fria. Se a gente olha para a energia nuclear, foi tudo esforço do governo. A aviação, os primeiros aviões foram desenvolvidos pelos governos, não foram de uso civil, foi de uso militar. Então, a história, de novo, e existe uma outra referência, a da Mariana Mazzucato, que é um livro muito bom, que mostra isso, a necessidade do papel do Estado como empreendedor. uma das minhas maiores tristezas no governo da Dilma foi quando ela vetou, acho que é o termo que a gente já usava na época, o Estatuto da Ciência e Tecnologia. Ela vetou um artigo que permitia que o governo brasileiro contratasse, até sigilosamente, por questão de segurança nacional, desenvolvimentos de inovação tecnológica. E aí, é uma crise que a gente tem que fazer, a gente participa, ver o governo Lula e Dilma fazendo um esforço para o desenvolvimento científico e tecnológico, mas por outro lado também preso a esse dogma da exportação de commodities. Não faz sentido isso no mundo de hoje. A gente exporta madeira para subsidiar na Itália? A gente exporta bauxita para subsidiar o salário do operário da Airbus, o operário da Boeing. Não faz sentido. Então, eu acho que a gente tem que resgatar o papel do Estado empreendedor. Qual a sua opinião a esse respeito do papel do Estado na indução do desenvolvimento da inovação tecnológica? É a mesma que a sua. No começo, no meio da nossa conversa, estava te dando exemplo de como o Estado poderia ter agido agora na época da pandemia para mobilizar a capacidade de produção brasileira, de produção de tecnologia e de inovação no momento que a gente está precisando muito. Claro que nos momentos de emergência é tudo mais difícil de fazer, mas o fato é que o Brasil tem uma capacidade de produção e de inovação muito grande, muito poderosa. Tem muita gente boa nas universidades, muitas estruturas públicas que precisariam de um pouquinho só de mais investimento para poder aumentar a sua produção. muita gente disposta a investir e a empreender nesse campo da ciência e tecnologia que não é um campo simples, não é um campo barato, que é quase impossível você fazer com recursos próprios. Hoje em dia está muito na moda falar em empreendedorismo, mas a questão é que você precisa pagar as suas iniciativas e aí você tem que ter um tipo de fomento. Uma coisa é abrir um carrinho de pipocas, ele tem um determinado custo. Outra coisa é abrir, sei lá, uma fábrica de tecnologia é outro patamar, é outro custo. Então, sem o Estado incentivando, empreendendo, planejando, organizando, comprando, garantindo que esse setor vai poder sobreviver minimamente, ele nunca vai se desenvolver. Ah, mas do ponto de vista do capitalismo, o Estado não pode, tem que dar dinheiro para o trabalhador, não vai ficar dando dinheiro para o empresário. se ninguém está dando dinheiro para ninguém. Planejar a economia é gerar dinheiro, não é dar dinheiro. Porque a gente vai, faz um projeto de investimento em uma empresa de tecnologia de, sei lá, mil, e ela vai desenvolver para a gente muitos milhões de reais em produção. Você investe dinheiro para construir uma fábrica, sei lá, o que a gente estava conversando na tarde, uma fábrica de chip, é super caro. Você me falou quatro bilhões de dólares, é isso? Pelo menos. seria uma coisa perto de 24 bilhões de reais. Quem indivíduo colocaria 24 bilhões de reais em um único negócio? Você não faz isso. Quando que você recuperar esse dinheiro vendendo chip? É muito difícil. Agora, não é estratégico para um país como o Brasil ter uma fábrica de chip, considerando que nós temos todos os elementos básicos da mineração que produzem chip? É. Nós temos condição intelectual de ter? Temos. As universidades podem contribuir com isso? podem. Por que a gente não faz isso? Porque quem tem que fazer esse papel de unificação dessas pontas todas é o Estado, como você bem colocou. Nos países que obtêm sucesso nessa área, vamos pegar dois exemplos clássicos de hoje em dia, os Estados Unidos e a China, sobre os quais a gente também conversou um pouquinho antes da live. Fundamentalmente, por que esses países estão onde estão? Porque os seus governos não ficam perguntando a opinião do economista X ou do Y, se ele deve fazer algum tipo de fomento no investimento A ou B. eles fazem. Fazem. E pronto. E pronto. Ah, mas é ditatorial, é não sei o quê. Não tem nada de ditatorial, é decisão estratégica para você ver qual é o seu lugar no mundo. Última vez que eu dei aula no curso de administração, eu tive uma certa dificuldade em explicar isso para os meus alunos, porque eles eram absolutamente ganhos para essas questões do empreendedorismo e do neoliberalismo, de uma forma brutal. São tão jovens e tão enterrados nesses dogmas que eles não conseguiam conceber nada que não fosse a decisão individual a ponto de achar que o sujeito vender limão no semáforo era empreendedorismo, o que só mostra que eles não vão empreender jamais na vida, não tem a menor condição. E a gente estava discutindo isso, se eu te der um milhão de reais na sua mão hoje, agora, você vai abrir uma fábrica de garfo e faca de talheres ou não? Eles ficavam todos quebrando a cabeça, tal, você não vai. Sabe por que você não vai? Porque você sabe que você não vai recuperar esse investimento nunca mais porque você não tem mais lugar para você colocar esse tipo de coisa porque a gente não incentiva. Eu dei esse exemplo tosco só para chamar a atenção dele porque é evidente que nós não vamos investir em garfo, mas e se eu desse um milhão para ele abrir uma empresa de tecnologia, ele abriria? Não abriria também. Por quê? Porque ele ia preferir importar da China porque com o mesmo milhão ele poderia comprar não sei quantos mil chips e poder fazer montagem aqui no Brasil que é o que todo mundo faz. É ótimo do ponto de vista individual, agora do ponto de vista coletivo é um desastre completo porque a gente não sai do lugar. Fica vendendo banana para comprar bananada como você bem, com um pouco mais de classe do que eu explicou em relação à importação e exportação de commodities. Não faz sentido. No século XXI você ficar vendendo ferro bruto, bauxita, é ilógico. É ilógico. Apostar na produção de soja, de cafés, é tudo muito legal, mas esse dinheiro só serviria para uma coisa, para a gente inverter ele em novas tecnologias de produção. Aí sim, fora isso, parece ser mais do mesmo. Você fala do empreendedor. Eu gostaria de separar um pouco, inclusive porque cumprir esse papel também de empreendedor na área de tecnologia da informação, na área de microeletrônica, separando um pouco o que é empreendedor, que é aquele engenheiro que envolveu um produto inovador, a gente vê isso muito nas incubadoras de empresa, separando empreendedor do capitalista, do empresário, do financista, do industrial e assim por diante. O que a gente percebe no Brasil, vamos pegar, por exemplo, o termo que foi cunhado, foi batizado pelo professor Beluso, o Brasil é a Belinda, a mistura da Bélgica com a Índia, da Bélgica para todo mundo, mas escolhemos ter a miséria da Índia. Como é que se traduz? No pensamento neoliberal do Brasil, desde o Fernando Henrique Cardoso, o Brasil é um mercado de consumo para 30% da sua população. Então, todos os cálculos econômicos feitos pela nossa elite liberal e neoliberal é para um país que tem 60 milhões de consumidores, 200 milhões de habitantes e 60 milhões de consumidores. 150, 140 milhões de pessoas são excluídas do mercado de consumo pela concepção dessa gente. De um país, de uma nação, é o seu mercado interno, é o seu povo. E aí, se a gente precisa ter em perspectiva, então, o pós-pandemia, como sair desse buraco, como sair da crise, como superar as nossas limitações, temos em perspectiva um projeto nacional de desenvolvimento. Eu faço uma pergunta que foi feita numa live que nós fizemos no dia 14 de maio, com o professor Ricardo Ruiz, da UFMG. Ele respondeu de uma forma que eu concordo com ele, infelizmente. O rapazinho que acabou de sair do curso de engenharia, que acabou de sair de um curso de biologia, tem o seu doutorado ali, que desenvolve uma inovação tecnológica que está na incubadora de empresas. se a gente pega o presidente da Fiesp hoje, por exemplo, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, não tem mais indústria. Ele arrendou a indústria na ausência de uma burguesia nacional? Rapaz, que pergunta difícil é essa sua? Não tem? Eu vou deixar do projeto nacional para o final, porque estou vendo aqui, estou me alongando muito, já está acabando o nosso tempo aqui, nem vim passar. São cinco minutinhos. Pois é, então vou procurar se é o mais conciso que eu conseguir, mas não vou prometer, porque você sabe, esses temas são muito palpitantes, de deixar a gente discutir a noite toda, mas veja, se você pensar a burguesia nacional procurando um líder da burguesia nacional, aí a conclusão que você vai chegar é a mesma que o meu colega lá da UFMG chegou, de que não tem. Porque de fato está difícil, é isso, o presidente da Fiesp não tem mais indústria, e eu não sei como eles aceitam isso, porque ele é um financista, ele rondou a própria indústria, e falem no âmbito da classe que produz e não produz, também não há sentido isso. O presidente da CNI é a mesma história, está totalmente ganho para o neoliberalismo, a gente não sabe nem quem é, nem lembro o nome agora desse nome, porque provavelmente ele não tem mais indústria, então fica difícil. Mas se você pensar em termos de classe ou de parcelas da burguesia brasileira que existem, aí eu vou me permitir aqui discordar do meu colega da UFMG para dizer que tem sim. Tem, e a gente precisa levar eles em consideração, porque só nós, sozinhos, só o campo progressista, não vai conseguir construir um projeto nacional desenvolvimentista que não tenha a burguesia junto, não tem nem muito sentido. a ideia de desenvolvimento nessa etapa que a gente está querendo fazer agora, é de desenvolvimento para todos, para trabalhadores e para os empresários também. Nós não vamos conseguir fazer sem o apoio deles, não vamos conseguir fazer sem eles, e nem é o caso de fazer sem eles, porque sem eles o neoliberalismo já está fazendo. Para o modelo neoliberal, tanto faz ter burguesia nacional ou não, porque para eles não faz a menor diferença, eles estão nos bancos, estão pegando dinheiro direto do Estado, de modo que não muda muito. Então, existe uma parcela da burguesia brasileira que pensa como nós, que sente as contradições. Eles estão por aí, não estão em moda, mas em moda. O que dá ibope, o que dá lugar na imprensa, o que permite o seito aparecer no jornal, é falar do neoliberalismo. Se ele aparecer lá para defender o teto de gastos, ele vai ter espaço na mídia. Se ele aparecer lá para dizer, olha, a gente quer fazer aqui no Brasil igual a França, vai investir na indústria 4.0, o Estado está botando dinheiro lá, por que a gente não pode botar dinheiro aqui também? Aí, ele não vai conseguir espaço na mídia. Então, nós temos que encontrar esses senhores, esses senhores, eles existem, e eles têm que ser incluídos nesse nosso projeto nacional de desenvolvimento, que no fundamental é o seguinte, o que o nosso projeto precisa ter? É fazer o Brasil voltar a crescer urgente, se desenvolver, produzir, produzir riqueza, para a gente poder distribuir essa riqueza, mais gente trabalhando, aumentar o salário, aumentar o poder de compra. Isso que faz o bolo crescer. O bolo é um exemplo ruim. Isso que faz a roda girar da economia. O resto é conversa mole. Dar dinheiro, na forma do Bolsa Família, de outros incentivos, renda básica e tal, é uma política excelente para combater a miséria, mas não é uma política excelente para crescimento econômico. O que faz o crescimento econômico se concretizar na vida real das pessoas é o trabalho, é a produção e o salário. Trabalho formal, preto no branco, que te dá segurança. Sem isso, nós não vamos para lugar nenhum, a gente não aguenta mais viver de crise em crise. Então, urgente a gente precisa ter um projeto nacional. Infelizmente, nós temos que encerrar a nossa participação aqui. Então, lembrando, só o trabalho gera riqueza. ninguém se alimenta de extrato bancário ou de saldo de aplicação. Ninguém se alimenta de serviço. Só a agricultura, só o campo, só o trabalhador na fábrica que gera riqueza. Então, obrigado pelo professor Marci pela sua participação em mais um diálogo imprescindível. Gostaria de lembrar a cada um que está assistindo que nossos diálogos são semanais, todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós vamos ter oportunidade de nos encontrarmos aqui e poder ouvir pessoas do mais alto nível como o professor Marci. Agradeço a participação de todos, agradeço imensamente ao professor Marci e nos encontramos no próximo. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, muito obrigado. 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 Obrigado.